Fala aí galera do Embarcados, beleza? Bom, vamos começar aí mais um vídeo de unboxing e dessa vez vai ser da PC do INO V2. Essa placa foi nocedida em parceria com o pessoal da Filipe Flop e se vocês tiverem interesse em adquirir ela na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link da loja para compra. Vamos lá para mais um unboxing e não se esqueça que depois teremos um vídeo de review onde a gente vai dar mais detalhes da placa. Vamos lá. Aqui. Estilete. Coordenação ótima. Olha, os famosos fandangos. Ou se você tem um filho em casa, tome cuidado. Vem com a nota fiscal, bacana. E aqui bem protegido com os fandangos. Interessante. A caixinha dela aqui. Vamos lá. Vamos lá. A caixinha vem interessante também. QR code. O site. Onde vocês conseguem informações, tutoriais. A PC do INO V2 é fabricada pela Link Sprite. Vamos lá. Abrindo aqui. O adesivo da Filipe Flop também. Legal. Saquinho antistático. E temos aqui a PC do INO. A diferença também em relação à versão 1 é que vem com Wi-Fi. Mas isso a gente vai dar mais detalhes no próximo vídeo. Ela tem o form factor de Arduino. Interessante. Tem algumas saídas. A gente pode perceber que os componentes são bem espaçados. Então não é uma densidade muito grande. Mas é isso aí, galera. Tamanho interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no canal. Nesse vídeo. Inscrever no nosso canal. E compartilhar com seus amigos. Legal? Valeu. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo.